Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando, hoje eu quero trazer para vocês mais um de volta ao básico, pelo menos uma vez por semana, onde a gente traz aqueles conceitos, entre aspas, mais básicos, que são importantes, não só para quem está começando, mas para quem já está há algum tempo no mercado e ainda não entendeu esses conceitos. Hoje a gente vai falar a respeito do índice Bovespa, é o principal índice de referência do mercado brasileiro, da mesma forma que a gente tem outros índices ao redor do mundo, como o Nikkei no Japão, o Dow Jones SP nos Estados Unidos, o DAX na Alemanha, o Ibovespa é o nosso principal índice de referência. Existem vários outros, mas o principal é o Ibovespa. Ele foi criado em 1968 e ele é reavaliado a cada quatro meses, depois a gente vai ver um pouquinho a respeito dos critérios. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa de 1992 até agora e hoje ele fechou a 111.125 pontos. E muitas pessoas têm dúvida o que significa essa pontuação. Então vamos supor, pessoal, que nós estamos lá em 1968. Na verdade, depois eu até vou mostrar um gráfico para vocês, tem alguns gráficos que pegam desde 1963, quando tinha o índice da Bolsa do Rio de Janeiro, mas oficialmente aí é 1968. E eu não lembro, depois a gente vai olhar no Google qual era a moeda de 1968, mas vamos dizer que eram cruzeiros. E que nós aplicamos 100 cruzeiros naquela carteira teórica do Ibovespa lá em 1968. Hoje os nossos 100 cruzeiros valeriam 111.125 cruzeiros. Então é isso que significa o Ibovespa, os pontos, né? Só que ao invés de eu estar falando em dólares, reais, eu estou falando pontos, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês, primeiros critérios, a metodologia do Ibovespa. Eu vou deixar todo esse material aqui nos comentários para vocês darem uma olhada. Mas o Ibovespa, ele é praticamente um índice quantitativo. Ele vai fazer parte do Ibovespa aquelas ações que fazem 85% do somatório total dos indicadores. Que indicadores são? Ter presença em 95% dos pregões. Ter participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1. E não ser classificado como penistoque, né? Que seriam aquelas ações que valem menos de um real. Isso aqui até descolocaram, se não me falha a memória, depois da OGX. Então, basicamente, pessoal, é volume de negócio, né? Aquelas empresas que têm mais negociação diária têm mais chance de entrarem no índice Ibovespa, as 85%. Então, se uma empresa sozinha suprir todos esses critérios aqui, se uma empresa tivesse 85% do volume da bolsa, o Ibovespa ia ser composto por uma ação. Se fossem duas empresas, iam ser duas ações. Por isso que a gente tem uma variação muito grande. Quando eu comecei a investir, a maior participação do Ibovespa era Telemar. Tinha 30% do Ibovespa. Petrobras chegou a ter 20 e poucos por cento do Ibovespa. NET tinha uma participação gigante. A própria OGX chegou a ter uma participação muito grande também. Aqui no site da B13, eles sempre deixam atualizados a carteira, né? Hoje, basicamente, o índice é Ambev, setor bancário, siderúrgicas, Petro e Vale. Se essas subirem, o Ibovespa vai subir. Se essas caírem, provavelmente o Ibovespa vai cair também. Lembrando que tem ações que nem fazem parte do índice Ibovespa, né? Por exemplo, a Ambev tem 4%. Bradesco, a Ordinária tem 1.8%, a Preferencial tem 7%. Aí tem ações que têm uma participação menor. A gente tem aqui o Banco BTG, tem 0,7%. Brasil Foods tem 1.5%, vou pegar outras que têm mais aqui. Itaúsa tem 3.1%, Itube 4% tem 9%, JBS tem 2%, Petro-ON tem 4%, Petro-PN tem 7%. Vou pegar mais aqui. A Vale tem 8%. Então, como eu falei, Ambev, Vale, Petro, Siderúrgicas e o setor bancário que mandam no Ibovespa. E muita gente tem aquela dúvida. Pô, Thiago, mas será que é um critério bom o Ibovespa? Como eu falei, ele não é um critério tão qualitativo. É um critério mais quantitativo. E por isso mesmo o nosso setor de análise, por exemplo, não recomenda o ETF, o BOVA11. Inclusive, eu fiz um vídeo já falando a respeito disso. Posso aí nas próximas semanas refazer esse vídeo. Inclusive, eu estava colhendo um material hoje aqui para um outro vídeo que eu vou fazer. E a gente vê como no longo prazo investir no Ibovespa, justamente por ele não ter um critério tão qualitativo, não é interessante. Claro que tem boas empresas no Ibovespa também. Mas eu acho que antes da gente estar preocupado se as ações fazem parte do índice Ibovespa ou não, é entender se as ações são boas, se aquelas empresas têm uma perspectiva de crescimento ou não. Eu acho que isso aí é o mais importante. Tanto que se a gente olhar aqui, pessoal, deixa eu só ocultar para ficar maior aqui. Agora foi. O que tem aqui nessa tabela? Tem várias ações, a rentabilidade dessas ações desde 2000. E, por exemplo, a Alpargatas subiu 28 mil por cento. Isso aqui seria o quanto valeria hoje uma aplicação de 10 mil reais. Uma aplicação de 10 mil na Alpargatas em 2000 hoje valeria 2 milhões e 800. Na Suzano, 2 milhões e 500. Na WEG, 1 milhão e 900. Na Suzano, 1 milhão e 800 e assim por diante. E, basicamente, essas empresas aqui, essas ações subiram porque as empresas cresceram. Da mesma forma que a gente tem exemplos negativos de empresas que, ao invés de crescer, diminuíram em todo esse tempo. A Eletrobras, eu teria colocado 100 mil reais, teria colocado 10 mil reais. Hoje teria 48. A Embraer, 41 mil. Ou seja, tem algumas empresas que performaram mal ou não cresceram porque cresceram pouco. E outras empresas pioraram. A gente pega o caso aqui da Eternit. 10 mil reais, hoje valeria 11 mil. Teria valorizado pouco mais de 11% em quase 20 anos. A Light, eu teria colocado 10 mil e teria perdido dinheiro. Teria 8 mil e 900. A Oi, que já foi Telemar, já foi Brasil Telecom e tinha uma participação grande no Ibov. Se eu tivesse colocado 10 mil há quase 20 anos atrás, hoje eu teria 282 reais. E o Ibovespa está aqui embaixo. O Ibovespa, inclusive, em termos absolutos, ele perdeu para o CDI e perdeu para a poupança. A poupança antiga rendeu 553% e o Ibovespa 549%. Então, quando a gente... Claro que se a ação faz parte do índice Ibovespa, ok, mas isso aí não deveria ser critério para estar na carteira ou não. Claro que a gente tem que buscar também, pelo menos, ativos que tenham negociação, né? Pelo menos todos os dias ali para a gente conseguir negociar as nossas ações, o que acontece na maioria desses casos aqui. E eu vou deixar também esse outro pôster, que é do site da Enfoque. Eu acho fantástico esse pôster aqui. Ele tem o Ibovespa dolarizado e ele pega desde a Bolsa do Rio de Janeiro, aqui desde 1963. E se vocês colocarem aqui, aparecem os principais fatos. Lá em janeiro de 85, eleição do Tancredo, fim do regime militar, morte do Tancredo. Aí aparece, vamos ver outros fatos aqui. 97, crise da Ásia, terminal, enfoque, enfim. Ali tem tudo o que aconteceu durante todo esse tempo. E a gente percebe, claro, uma tendência de ascensão do Ibovespa no longo prazo, justamente porque ele vai se renovando. Tem empresas novas entrando, essas empresas vão crescendo, né? E o índice tem essa alta aqui no longo prazo. Mas como eu mostrei ali, se a gente pegar o Ibovespa em termos absolutos, ele não foi um bom indicador de rentabilidade. Por isso que faz mais sentido a gente olhar direto para as ações. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar esse material aqui para vocês, aqui nos comentários. Como sempre, quem tiver interesse em conhecer mais a respeito da Capitalizo e os nossos produtos de recomendações, nós temos produtos de recomendações de renda fixa, fundos, incluindo fundos imobiliários, o Invisto em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras, que é a junção do Invisto em Ações e Top Fundos e Top Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, e o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também a parte aqui dos relatórios grátis, onde vocês podem baixar algum relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Vou deixar também a nossa lista do ATS, o canal do Telegram e todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais! Um abraço a todos!